Um dos momentos mais emocionantes, pra mim, é quando acontece o reencontro do José e Jacó, pai e filho. E não só isso, o momento em que José recebe seus irmãos e perdoa eles, isso faz com que a gente entenda que mesmo diante de tantas injustiças, o melhor a se fazer é perdoar. O que a gente fez. Eu... Perdão, José. Perdoa a nossa maldade. Não fiquem tristes. E nem se culpem por ter me vendido. Foi Deus que me enviou pra cá, antes de vocês, pra salvação de vidas. Pra preparar o caminho. Conservar a descendência de vocês na terra. Pra salvar suas vidas. Através de um grande livramento. Então... Não foram vocês que me mandaram pra cá. Mas sim... O próprio Deus. Os cenários, eles só mudam. Mas a essência e o contexto de todos os conflitos são os mesmos. E como solucionar eles, são os mesmos. E a história de José, além de nos ensinar muito sobre a vida e sobre a fé, ela faz com que a gente entenda também que, mesmo diante de tantos momentos difíceis, e momentos de injustiça, é justamente nesse momento que ainda podemos nos tornar mais fortes. E a música Forte Soa, ela narra muito bem essa trajetória e toda essa parte de superação que José viveu. Invisível Invisível Esquecível Quando alguém te faz sentir que não existes Não importa o que pensam Quando eu sei que meu Senhor está comigo Podem falar Me desprezar Pai, amigo Forte sou Por tudo que passei Deus Presente Solidão Não mais existe em mim Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou até o fim Teu filho sou 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 Invisível Invisível Esquecível Quando alguém te faz sentir que não existes O que fazer, como entender Não importa o que penso Quando eu sei que meu Senhor está comigo Podem falar, me desprezar Ai, amigo, forte sou Por tudo que passei Deus, presente Solidão não mais existe em mim Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou até o fim Até o fim Tchau 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 Tchau